Então, Irineu, nós também gostamos muito do senhor. Foi uma experiência de unidade, verdadeiramente, né? A Igreja de Belém, no sul do país, né? Uma experiência diferente. Verdade. Acho que disse muito bem essa paroquiana, a Heluísa, aí da Paróquia do Santo Edivígio, quando ela disse que esse acontecimento uniu o norte e o sul. Achei muito bonita essa expressão, porque é bom essa unidade das culturas, das raças. É importante esse diálogo, essa unidade, essa comunhão. E esse acontecimento, ele mexeu com essa população, que é uma população, assim, num lugar pequeno, como é Vista Alegre do Prata, mas que, de repente, se tornou um lugar grande, que apareceu na mídia em todo o Brasil, praticamente. As coisas vão se espalhando hoje com os meios de comunicação, com a internet. Então, eu me sinto muito feliz de poder realmente ter celebrado o meu episcopado, a minha ordenação, naquela cidade que é a minha cidade, que é a minha comunidade, junto das minhas famílias. O sentido de família lá naquela região é muito importante. E eu praticamente vivi em família, como criança, e também depois aprendi a ser cristão dentro das comunidades, dos grupos da igreja. Também uma experiência de evangelização, evangelização dos jovens, né, daquele local, é um dos carismas, um dos principais carismas da sua congregação? Perfeito. A nossa congregação de São José, dos Josefinos de Murialdo, tem como carisma principal, digamos, espiritual, que é que Deus nos ama com amor terno, pessoal, infinito e misericordioso. E depois a atenção, o cuidado, o serviço aos últimos. Os jovens, quanto mais abandonados, são os nossos. Então, o serviço à juventude, às crianças, aos adolescentes, aos jovens mais carentes, mais necessitados, é a prioridade absoluta do nosso carisma, da nossa congregação também. A preparação da liturgia, da celebração, também foi feita com todo cuidado? Olha, foi aquilo que uniu o Norte e o Sul, porque a preparação da liturgia começou aqui em Belém, com a nossa equipe daqui. Depois, chegamos lá no Sul, a nossa equipe de lá formatou a outra parte, e assim a gente construiu aquela liturgia que foi muito bonita, tanto que os cantores, foram os cantores lá da Diocese de Caxias, o Padre Ezequiel, com a sua equipe, fez um trabalho muito bonito, os cantos muito bem executados, muito bonitos. Eu fico realmente muito agradecido, tanto a Rede Nazaré de Comunicação, pela cobertura, pela presença de você, Patrícia, do Cinegrafista, e toda a equipe que trabalhou aqui nos bastidores da Rede Nazaré de Comunicação, e também essa, digamos, essa junção das rádios católicas, a Rádio Aurora de Iguaporé, que retransmitiu para a Rádio Nazaré, que depois reproduziu aqui, cuja audiência também foi importante aqui. Eu fico muito agradecido por tudo isso. D. Irineu, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. No próximo bloco, então, você vai continuar participando aqui da nossa entrevista, pelo 4006-9211, Marcos. E vamos voltar a conversar com Patrícia Nascimento, que conversa com o D. Irineu Romã, Bispo Auxiliar de Belém. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente conversa aqui com o D. Irineu, ainda sobre o período em que ele esteve em Vista Alegre do Prata, sua cidade natal. Após o dia da ordenação, D. Irineu, ainda houve muitas comemorações na cidade. Houve, houve muitas comemorações. Eu fui convidado a celebrar no principal santuário da Diocese de Caxias do Sul, no domingo posterior à ordenação, no dia 23 de março. Foi uma manhã muito fria, temperatura de 5, 6 graus. Foi, assim, bem frio. Eu experimentei o inverno do sul. Mas eu fui até o santuário, onde também é muito movimentado, muita gente. Celebrei naquele santuário e naquele mesmo dia, depois celebrei em uma das paróquias da minha congregação. Então, foi muito interessante. Fizeram uma festa muito bonita. E depois, naquela semana, eu trabalhei como bispo visitador, missionário. Fui visitar as famílias lá no meu município. E também no município vizinho, em vários municípios. Fui fazendo visitas missionárias, sabe? Foi uma experiência muito interessante, porque eles me procuraram, marcaram comigo, E aí eu fiz esse trabalho. Foi uma experiência maravilhosa como bispo. E no domingo seguinte, que foi o último domingo agora, então, foi a celebração na minha comunidade de origem. Foi na comunidade de São Roque. Lá eles chamam de Capela São Roque. Aí foi aquela festa muito bonita, uma celebração maravilhosa, com a presença de muita gente das cidades vizinhas que vieram lá e receber a benção, participar. Foi muito bonito. Agora, Dom Irineu, o senhor chegou ontem a Belém. A nossa equipe, a repórter Carolina Guimarães e o cinegrafista Fábio Nascimento foram até o Aeroporto Internacional de Belém e acompanharam esse momento da chegada de Dom Irineu. Um homem de sorriso fácil e cativante. Ao longe, pelo vidro, ele acolhia as primeiras boas-vindas. Dom Vicente Joaquim Zico foi um dos primeiros a acolher o novo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Estou representando Dom Alberto e Dom Teodoro, que estão em viagem, estão em trabalho em Brasília ou em Óbidos. Estou aqui representando os dois e estou dando, portanto, a Dom Irineu os votos de boas-vindas em nome da Arquidiocese e manifestando-lhe a nossa esperança. Primeiramente, a nossa alegria de tê-lo conosco e a nossa grande esperança de um trabalho abençoado, eficiente e frutuoso nesta Arquidiocese de Belém. Dom Irineu Romã foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém em janeiro deste ano. Um chamado que acolheu com carinho e serviço. Eu até fiquei bastante surpreso. Não esperava que fosse eu. Até pensei que fosse outro. Mas soltaram uma pombinha por aí e ela caiu na minha cabeça e eu fui escolhido. Então, eu dei a minha resposta porque eu estou pronto a servir a Deus, para realizar a obra de Deus, para construir o reino de Deus, para trabalhar na Arquidiocese de Belém, para trabalhar pela Igreja de Belém, para servir o povo de Deus, para que esse povo possa ser evangelizado, possa receber toda a ajuda que precisa, em todos os sentidos, do ponto de vista espiritual e também da caridade. Nascido em Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul, Dom Irineu chegou a Belém em 1999 e trabalhou na Paróquia Santa Ediviges. Conhece bem essas terras e busca servir cada vez mais a Igreja de Belém. Isso provoca muitas transformações na vida da gente, do ponto de vista espiritual, intelectual e emocional. Mas eu estou muito tranquilo, estou feliz e estou disposto a servir, a começar o trabalho aqui, junto com os demais bispos, trabalhar em comunhão, em unidade, com toda a Igreja de Belém, com os bispos, com os padres consagrados e consagradas, e contar com o apoio de todos e transmitir a minha bênção, a minha saudação a todos os irmãos e irmãs aqui da Arquidiocese de Belém, dessa cidade. E eu estou aqui pronto, disposto, feliz, com saúde, até para poder trabalhar. Muito bem, então, aí a chegada de Dom Irineu Romão no Aeroporto Internacional de Belém. Agora, Dom Irineu, no próximo domingo, dia 6, será a missa e a apresentação, né, do novo bispo auxiliar à Igreja de Belém. Como é que vai ser esse momento? Eu estou na expectativa para esse momento. Certamente será um momento especial, também aqui em Belém, já que o povo ficou nessa ansiedade aguardando a minha chegada. E agora eu cheguei, já estou trabalhando. E falando na minha chegada, eu achei muito bonito a presença, digamos assim, da comunidade aí da residência e depois também da comunidade aqui da Cúria Metropolitana, incluindo aqui todos vocês aqui da Rede Nazaré de Comunicação. Então, eu me sinto bem preparado e creio que será um momento muito especial no próximo domingo, nessa minha apresentação. Não será posse, é a apresentação que se diz porque eu assumo como bispo auxiliar. Agora, como será o seu trabalho? Existem já atividades pastorais, tarefas pastorais definidas sobre a sua responsabilidade? O senhor já poderia falar um pouco sobre isso? Posso. Já o Dom Alberto, o nosso arcebispo, ele já me passou três atividades específicas. Algumas nós fazemos juntos. Tem algumas que são especiais, específicas, que eu mesmo vou fazer. Mas a principal, é claro, são as visitas pastorais nas paróquias e depois a preparação das novas paróquias, já que nós temos na Arquidiocese um projeto de erigir novas paróquias. Mas o trabalho principal que eu vou fazer é trabalhar o documento, ou melhor, o estudo da CNBB 104, que é Comunidade de Comunidade Nova Paróquia. Então, trabalhar em função da construção, da edificação das comunidades, principalmente na área metropolitana, ainda onde não existe comunidades, fazer com que a vida cristã flua aí nesses lugares onde a igreja ainda não está presente, nas periferias aqui das nossas cidades da área metropolitana. Aí eu estarei presente, vou estar presente em muitos momentos para ajudar os padres, os leigos, os missionários, para desenvolver o trabalho e colocar aí a presença da igreja, a presença das comunidades. Porque é pela comunidade que nós construímos uma igreja viva, uma igreja eficaz. Dom Irineu Romã, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Nazaré Notícias de hoje. Você aí de casa que quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Dom Irineu. Obrigado,